Hoje é feriadão, dia da independência, há 196 anos, para comemorar aí a data. Hoje teve desfile cívico em várias cidades da região. Cerca de 5 mil pessoas prestigiaram o desfile em Itapetininga, que contou com a participação de escolas municipais, entidades sociais e grupos culturais. Para celebrar a data, o dia começou com um ato cívico em São Roque. Na Praça da Matriz, teve hasteamento das bandeiras e apresentações de corais de escolas municipais. As celebrações em Itu aconteceram na Avenida Otaviano Pereira Mendes. Grupo da Melhoridade, Cavaleiros, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e representantes de associações participaram do desfile. Em Sorocaba, muitas pessoas acompanharam o desfile pelas ruas do centro da cidade. O Arthur, de apenas 5 anos, acordou cedo para ver o desfile com a mãe. Eles gostam muito do desfile, então, como eles estão falando faz meses do desfile, eu falei, vamos acordar cedo e vamos ao desfile. Os bombeiros, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, integrantes do tiro de guerra e veículos de vários órgãos de segurança participaram do desfile em homenagem ao dia em que o Brasil, ainda colônia, rompeu os laços políticos e econômicos que tinha com Portugal. Está tudo perfeito. Fazia muito tempo que eu não vinha ver o desfile aqui em Sorocaba, mas estou gostando bastante. Não pode deixar acabar essa tradição nunca. Isso é o país nosso, é o Brasil, né?